Boa tarde a todos, esse é o podcast da Manoli, estou aqui com o doutor Silvio Regi, que é cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein, fez a formação na Escola Paulista, muita experiência em emergências, emergências cardiológicas, foi médico do pronto-socorro do Einstein também muitos anos e também é muito ativo em clínica médica e cardiologia clínica, consultório, medicina interna, procedimentos. Boa tarde Silvio. Boa tarde Eduardo, obrigado pelo convite, obrigado a Manoli, é um prazer estar aqui com vocês. Queria me apresentar também, sou Eduardo Pesaro, sou cardiologista, há 18 anos no Hospital Israelita Albert Einstein também, fiz minha formação no Incor, fiquei 18 anos na unidade coronária, então estamos aqui para conversar sobre doença coronária, mas desde o início, desde quando a gente não sabe, né, olhando aqui para você, eu fico pensando, Silvio, será que você tem? Você me olha, será que você tem? Desde antes da gente saber o diagnóstico, é a prevenção primária, até quando a gente sabe, ele tem a doença coronária estável, o que fazer? Até o extremo dessa doença que é a número 1 em mortes no mundo inteiro, que é o infarto agudo do miocártico, quer dizer, o extremo seria a síndrome coronária anaguda. A fase final de uma doença que começa muito cedo. Começa muito cedo e eu quero começar já perguntando como você faz. Silvio, como você faz prevenção primária? Como você rastreia e checa alguém, por exemplo, da minha idade? Eu tenho 47 anos, vou fazer 48 meses que vem. Como você rastrearia a doença em mim? Boa tarde novamente, obrigado, Du, pela pergunta. Eu acho assim, que quando nós passamos já dos 35 anos, as coisas começam a acontecer. Obviamente, a curva, ela se intensifica depois dos 45, 50 anos para homens, um pouquinho mais tardiamente para as mulheres. Mas eu acho que uma boa idade para a gente começar a se preocupar com a doença coronariana, principalmente, para o homem é com 35 anos de idade. Por que eu falo com meus pacientes 35 anos? Porque eu quero me antecipar em 10 ao aumento do risco para valer mesmo, que eu acho que todo mundo já viu aqui pessoas infartando com menos idade que isso, não é exatamente raro, mas é menos comum. Então, eu acho que 35 anos é uma boa idade para a gente começar a fazer o rastreamento com a ajuda de um médico. Lembrando que antes disso, tem um papel que a gente pode fazer desde a primeira infância, que é escolher os alimentos que consumimos, a atividade física e são esses hábitos que a gente adquire na infância que a gente vai levar para a vida adulta. Então, a prevenção da doença coronariana, ela começa muito cedo e os pais deveriam ter um papel nisso, mas assim, com a ajuda do médico, eu acho que 35 anos é uma boa idade. Bom, a gente sempre começa pelas coisas mais básicas, pelos exames de laboratório. Em primeiro lugar, conhecendo o paciente e os fatores de risco que ele apresenta, além da própria idade. Se é um tabagista, se não é, o peso, se tem outras doenças conhecidas que podem acelerar o processo atresclerótico, como é o caso das doenças reumatológicas nas mulheres. Conhecendo também a história familiar, se houve doença precoce na família coronariana ou não. Eu acho que são esses todos os elementos clínicos que você, informações que você adquire em uma boa anamnese, que faz, eventualmente, você ter um raciocínio um pouco diferente. Falando de, já quando a gente vai para uma poupedeira de caramada, o exame físico no paciente com doença coronariana, para prevenção primária da doença coronariana, melhor dizendo, ele, na maioria das vezes, ajuda pouco. Você vai ter um exame físico alterado em pacientes, normalmente, com uma doença mais avançada. É difícil você, um paciente que chega para uma prevenção primária, numa idade ainda pouco avançada, você ter alterações de pulso que sugerem doença arterial periférica, sopro carótida. Isso, geralmente, alterações do exame físico relacionado à doença atresclerótica, geralmente fica para as doenças um pouco mais avançadas. Então, precisamos de exames. Precisamos de exames. Porque o exame físico é pobre. É pobre. Da doença coronária, que é a doença que mais mata no mundo. Então, o exame físico é pobre. É pobre. Então, qual é o exame que você rastreia? Qual é a sua escolha? Ainda, buscando fatores de risco, a gente usa o lipidograma, obviamente, para ver o perfil lipídico, ver a glicemia e a hemoglobina glicada. Hoje, as diretrizes já falam que você pode usar só a hemoglobina glicada, eventualmente, mas olhar que é o perfil que é da glicemia do paciente. E eu, paralelamente, também gosto de avaliar um pouco o perfil hormonal. Eu vejo, principalmente, tiroide, vejo a testosterona, eventualmente, em alguns pacientes, em homens naqueles que têm queixa. Mas, lembrando, principalmente, do perfil lipídico e do perfil glicêmico, que são, acho que são pontos centrais em toda e qualquer estratificação de risco coronariano. E, da informação da anamnese, é o tabagismo, atividade física, o peso, o IMC e a história familiar. Então, você tem uma boa história. Você pode usar uma calculadora de risco, jogar o LDL, o HDL, o tabagismo, o antecedente familiar, conseguir saber qual é o risco dele infartar em 10 anos, se é menos que 10%, se é mais que 10%. Mas, além dessa, de estratificar ele assim, os check-ups por aí, você pegar grandes empresas que hoje, grandes hospitais que vendem check-up, eles fazem teste ergométrico. Ele é um bom exame para rastrear? Ele resolve realmente o problema? Ou entrou num piloto automático que, enfim, automatizou o teste ergométrico, mas que informação que ele traz? Eu acho que é a sua segunda hipótese. Eu acho que o teste ergométrico, ele está mais automatizado e ele não traz informações tão relevantes assim para a estratificação de um risco. Quer dizer, o que o teste ergométrico vai nos dizer? Vai nos dizer em 60%, 70% dos casos, que é essa sensibilidade dele, quando tem uma doença transcarótica já bem definida. Quer dizer, o teste autométrico só vai dar alterado, seja por alteração do eletrocardiograma, ou seja, por sintoma e raramente por queda de pressão, por deficiência coronatrópica, que geralmente isso é doença muito mais avançada, nos pacientes que têm doença transcarótica definida, já com isquemia, o que normalmente está relacionado a estenoses maior que 70%. Ou seja, eu estou esperando o dia que o meu entupimento ultrapassar 70%, 80% para positivar um ergométrico? Quer dizer, e quando o meu entupimento era 30%, era 40%, era 50% e eu era totalmente ignorante frente ao meu estado de aterosclerose subclínica, né? Quer dizer, os check-ups não estão olhando para isso, mas você no teu consultório talvez está preocupado com isso. Como que você faz em relação a isso? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o teste ergométrico era muito valioso na época em que a gente pensava em que momento eu vou revascularizar esse paciente, pensando aí numa angioplastia, por exemplo. Então, o teste ergométrico alterado, talvez seja necessário eu estudar esse paciente para ver se ele não tem uma estenose passível de angioplastia, mas isso já é um momento muito tardio. Eu acho que a gente hoje tem condições de se antecipar isso. Obviamente, as ferramentas de estratificação, né? A que nós utilizamos para estimar risco em 10 anos, elas são importantes, mas elas não são uma ferramenta individualizada de risco. Quer dizer, hoje nós estamos pensando já numa medicina personalizada, quer dizer, olhando para o indivíduo, não só para ferramentas que colocam ele em meio de uma população. E eu acho que pensando individualmente naqueles serviços em que há condição para isso, eu estou ciente que há limitações, principalmente no nosso país. Mas eu acho que a angiotomografia de coronária veio como um excelente exame para a estratificação de doença atrasclerótica subclínica. E já há informações na literatura de que os pacientes que fazem uma angiotomografia mais precoce têm uma diminuição de risco cardiovascular considerável. Obviamente não porque a angiotomografia causa uma proteção, mas porque você identifica a doença mais precoce, toma intervenção mais precoce, intervenções mais intensivas, levando à diminuição de eventos no futuro. Aconteceu uma coisa muito interessante, Silvio, que levantou um grande debate lá no hospital. Muita gente tem uma tomografia simples de tórax, sem contraste. Por que teve covid? Por que teve uma pneumonia? Por que em algum momento teve que fazer? Numa tomografia simples de tórax, é possível um médico clínico como nós olhar as imagens e ver se tem cálcio coronário. Você não consegue dar o número do score de cálcio. Então, para o público entender o que a gente está falando, hoje a gente tem três tipos de tomografia de tórax na direção da coronária. Uma tomo simples, a gente chama de score visual. Inclusive, o radiologista escreve lá, olha, tem cálcio coronário atípico para a idade. Ou alta carga de cálcio coronário. Ou discretas imagens pontuais. Então, já está nas diretrizes de radiologia, o radiologista laudar tomando uma posição que é subjetivada, não tem número, não tem score, porque não são os cortes exatamente para calcular o score. O protocolo é um pouquinho diferente, tem questões comerciais também. Mas ele solta se a pessoa tem ou não. Quer dizer, se tem score zero ou quase zero, você sabe. E se tem um score médio ou muito alto, subjetivamente, ele vai laudar ou você pode olhar numa tomo simples. Número dois, você tem a tomo score de cálcio, sem contraste, onde tem um número e um percentil. E ele vai te colocar exatamente o número que o teu paciente tem. A partir de 100, abre a curva. Começa a piorar o futuro do seu paciente. Eles chamam de enhancing factors. Quer dizer, aumenta, fora o meu colesterol, fora a minha hipertensão, enhancing factors. Eu tenho score acima de 100. Acima de 400, salta a curva. E o percentil é quando compara isso com a minha idade. Localizando na idade, acima de 75% do percentil, se eu tiver no 75% ou pior da minha faixa etária, eu tenho um enhancing factor. Então, não necessariamente precisaria injetar o contraste para ter uma noção desse enhancing factor, score de cálcio, ou cálcio subjetivo, no olhômetro mesmo, poderiam te ajudar a definir ali a entrada de estatino ou não num paciente de meia idade, a meta de colesterol mais ou menos rigorosa num paciente de meia idade. E eu queria saber assim, na sua prática, como é que funcionam as tomografias? O que é mais comum no seu consultório? Você vê uma tomo simples que o cara fez na ocasião do Covid, por exemplo? Ou você pegar o score de cálcio formal e tomar uma recusa do convênio? Não sei, já passou por isso. Ou você pedir logo uma angiotomografia e ter a informação completa? O que você faz mais comumente? Boa pergunta, né? E aí eu acho que a gente tem que colocar uma linha de divisão entre aqui, entre a teoria e a prática. Na teoria, eu acho que o score de cálcio é um exame muito bom, ele muda mesmo a categoria de risco do paciente, mas na prática ele é pouco utilizado, né? E eu acho que um dos motivos principais é esse, é a falta, o score de cálcio infelizmente não tá no rol da NS, a gente não consegue pedir sem que isso resulte num custo pro paciente. E a angiotomografia, seguindo lá as diretrizes da NS, você consegue utilizar o exame mais facilmente. Outro ponto importante é que no passado, né, quando o score de cálcio veio com uma opção anterior à angiotomografia, nós ainda falávamos de tomografia de pior qualidade, com menos detectores e com mais contraste. Hoje a gente usa cada vez menos contraste pra angiotomografia, os nossos detectores são múltiplos, no Einstein acho que são 320, então assim, a gente consegue fazer um exame de ótima qualidade, com pouco contraste e eu acho que a angiotomografia traz informações adicionais, principalmente pras placas não calcificadas. A gente sabe que a calcificação, ela começa um pouco mais tardiamente que o surgimento da placa. A placa, ela vai se calcificar a partir do momento que ela já surgiu. Então, eu pessoalmente uso a angiotomografia, uso muito pouco o score de cálcio. Qual que é o paciente típico onde você pede a angiotomografia? Pensa no arquétipo típico. É o cara de que idade, sem sintoma ou com? Quem é o cara que você pede a anjo? O cara que eu peço a anjo é fora da diretriz da ANS e conversando com ele, explicando porque eu estou pedindo isso e também explicando que eventualmente isso possa resultar em algum custo pra ele. É o paciente que está discretamente ou que é moderadamente fora das metas, que geralmente tem uma história familiar positiva, ainda que não precoce e que não faz uma atividade física muito intensa pra que eu seja capaz de considerar ele totalmente assintomático. Então, é o paciente do dia a dia. É aquele, o sobrepeso pro obeso grau 1, aquele DL que não é menor que 100, mas não é maior que 190, que a pressão arterial não é das 10 mais, está ali no 14 por 9, no hipertensio inicial. É o paciente, esse paciente eu acho que a angiotomografia vai muito bem. Eu acho, assim, pessoalmente que num futuro a gente vai ter a angiotomografia coronariana muito parecido com o que a gente tem com a coloroscopia, quer dizer, a gente tem ali aos 45 anos, foi 50, reduziu-se pra 45, pra quem nasceu na década de 70 ou menos, né? Todo mundo tem que fazer uma colonoscopia, independente de sintoma, porque eu tenho que saber se tem um pólipo e a partir do que eu encontrar, eu estabeleço um cronograma, quer dizer, uma colonoscopia normal, nenhum pólipo, ó, vou repetir daqui 10 anos. Interessante o paralelo, porque colono é invasivo, colono é difícil e mesmo assim nós fazemos, né? E câncer de colo mata menos que doença coronariana. Mata bem menos. Que doença coronariana. Mata bem menos. Então as pessoas ficam ali, tomam todo aquele necessário pra limpar o intestino, quer dizer, eu acho que é um sofrimento e um risco, né? Inclusive pra insuficiência renal, eventualmente, porque desidrata e perde líquido e eu, você deve ter visto na sua prática, eu já vi também, pacientes entrarem em insuficiência renal aguda, né? Pra não preparar. Exame difícil, né? E ninguém questiona, todo mundo faz, né? Quer dizer, será que nós não deveríamos, e eu acho que tem que fazer, eu tô concordando, eu peço. Será que a gente não deveria usar mais angiotomo como uma estratificação de risco, quer dizer, pelo menos pra conhecer a anatomia coronariana desse homem, talvez aos 40, a idade eu acho que ainda tá muito pra discutir, mas talvez o homem aos 40, as mulheres aos 50, aos 35, 45, eu não sei, podemos discutir. Mas conhecer a anatomia coronariana, né, a presença de doença ou não, por volta da meia-idade ali, 40, 50 anos, eu vejo, eu acho muito interessante, porque isso muda a forma que eu conduzo o caso. Muito interessante, vocês veem que aqui dois estilos um pouquinho diferentes, o Silvio tem mais a tendência anjo, e eu tô mais, eu peço anjo também, mas fico muito esperto nas tomos de tórax que foram ali meio perdidas na vida do paciente, fez ano passado, fez no outro ano, ou às vezes eu tomo a iniciativa de uma tomo simples. É o meu estilo pessoal, aproveitar uma tomo simples, me acostumei também a visualizar o cálcio, você vai se habituando, e interessante. Silvinho, eu queria ir adiante, agora eu tô com um cara na minha frente que eu sei que tem a doença, ele tem a doença estabelecida, coronária obstrutiva, você já tem esse reconhecimento, por exemplo, via anjo, fez a anjo, tem lá uma lesão moderada, moderada é 50, 70, tem uma dor no peito que você não tem certeza da etiologia, tem um teste ergométrico limítrofe, né? Qual o desafio aí de reduzir o risco de morte nesse paciente? Qual a meta de LDL? Quanto que você usa de estatina num cara que você sabe que tem a doença obstrutiva? E qual é o teu critério? O que o Silvio usa para tomar a opção de revascularizar ele? Aí a gente divide em dois grupos, né? Em dois momentos. O momento é a redução de risco, quer dizer, eu acho que eu trabalho com, eu gosto, na minha prática, eu uso metas bem estreitas, eu tento obedecer ali o que a gente vê nas diretrizes, então eu busco 55, 50, para o muito alto risco, eu busco o LDL de 70 para o alto risco, e hoje a gente tem recursos para isso, principalmente com as estatinas de alta potência, a Torve e Rosuva, e ficou muito fácil para a gente agora na clínica médica com essas novas associações de Rosuva com Exetimiba, né? É uma delícia prescrever Rosuva com Exetimiba, né, Du? Porque você dá ali um 10-10, um 20-10, e o cara chega na meta, né? É difícil não chegar. Lembrando que tem o problema do custo, enfim, mas assim, facilitou muito, eu não vejo como um grande problema a gente chegar na meta do colesterol hoje, se a gente estiver disposto a prescrever combinação de droga oral, e aí a combinação que eu mais uso é Rosuva com Exetimiba. Também tem diminuído muito o problema da tolerância estatina, da intolerância estatina, que pessoalmente eu acho que vai além daqueles 3% que os trials falam, né, usando uma dose um pouco menor do paciente que ainda não tem doença clínica, que não infartou, que não teve AVC, usando um pouquinho menos de estatina, uma dose de 10mg de Rosuva, por exemplo, associado a 10mg de Exetimiba. É uma combinação que eu uso bastante, 5-10, 10-10, e para os altos riscos 20-40-10. Paralelamente ao LDL, a gente tem que lembrar de uma meta glicêmica mais estreita, e aí no pré-diabetes, para quem tem doença estabelecida, eu ofereço tratamento, eu acho que a gente tem benefício de tratar o pré-diabetes em pacientes com doença aterosclerótica, o que os trials não ainda foram muito positivos para pacientes que não têm doença definida, se você trata com medicamento pré-diabetes a pessoa só muda o estilo de vida, né, e nesses pré-diabéticos com doença aterosclerótica manifestada, conhecida, eu gosto muito dos análogos dos receptores do GLP-1, porque os pacientes acabam perdendo um pouco de peso, é uma droga que tem evidência para a dominação de risco cardiovascular, num outro cenário, mas tem, né, e tendo condições de fazer parte do meu arsenal terapêutico ali, eu uso. Indo para a pressão arterial, né, sempre IECA ou BRA, na prática tenho usado mais BRA pelos efeitos colaterais relacionados ao IECA, mas vejo com muito bons olhos os IECAs mais modernos, ramipril, lisinopril, uma tomada diária e os pacientes aderem bem ao tratamento associado ou não a um diurético ou onibidor de canal de cálcio. Sempre lembrando que é do tabagismo, né. Aspirina? Não tenho usado na prevenção primária, raramente. Mas no paciente que eu sei que tem a doença estabelecida, que tem a doença obstrutiva já diagnosticada? Nesses casos, sim, né, e aí eu vou para o segundo ponto, né, que é saber se eu tenho isquemia ou não, porque eu acho que é um ponto importante. Quando você decide se você vai revascularizar ou não? Qual que é o teu estilo? Como você decide isso? Eu uso a cintilografia. Eu acho que a cintilografia ainda é um exame, apesar do ecocardiograma com estresse, né, nos trials, se mostrarem com uma sensibilidade muito parecida, eu acho que é muito operador dependente. Você tem que escolher muito bem quem vai fazer seu exame. Também temos o problema da janela, que costuma ser um problema nos pacientes, né, com um pouco maiores, um pouco mais pesados. Então, eu tenho usado o recurso da cintilografia. Eu uso a cintilografia com estresse físico, mais do que a cintilografia com dipiridamol, exceto naqueles que têm alguma contraindicação para a realização do estresse físico, que seja ortopédico ou algum outro. E a partir dessa isquemia presente ou não, 5, 5 a 10%, mais que 10%, acima de 20%, eu opto por revascularização ou não. Tem uma tendência pessoal hoje de ir tratamento, de optar mais pelo tratamento clínico quando a gente tem isquemias pequenas ou ausência de isquemia. Insisto no tratamento clínico, na perda de peso, que os análogos dos receptores de LP1 ajudam muito, trato o colesterol, trato a pressão. Quando tem uma isquemia moderada, dou um pouco de beta-bloqueador e reavalio a cintilografia. Se a cintilografia zera, a minha tendência é acompanhar esse paciente clinicamente e não mandá-lo para o CAT. Mas eu sei que você pede muito CAT no seu consultório. Quem é o cara que você vai direto para o CAT ou que você chega à conclusão que o melhor é fazer um CAT? Nos pacientes muito sintomáticos, apesar do tratamento otimizado. Nos pacientes que têm angina de crescimento recente, eu uso bastante. Nos pacientes que fizeram uma angiotomografia de coronária e têm lesão crítica ou supostamente lesão crítica, principalmente de artérias principais, DA proximal. Lesão crítica, eu acho que não dá para deixar passar. Eu acho que a gente precisa olhar, né? E nos pacientes que fazem a cintilografia e que têm uma isquemia moderada ou grave ou têm déficit de fração de injeção de uma maneira muito acentuada, déficit cronotrópico, também prefiro estudar. É, eu pessoalmente, quando o paciente tem angina que clinicamente me convence com angina, mesmo que seja estável, a minha tendência pessoal é fazer a CINE, né? O CAT, para entender melhor a anatomia, enfim. Também é um estilo um pouquinho mais, talvez, agressivo? Pode ser, né? Teria a opção mais conservadora também. Eu tenho... E fazendo CAT e achando lesões, se elas são graves, tratar com revascularização, seja percutânea ou convencional, se elas são moderadas, aí dá um pouco de margem para alguns testes no cateterismo, né? Ou mesmo para reavaliar o quadro CLIN. Como que você vê isso? Então, eu acho que a gente divide as lesões no CAT em três grandes grupos. Aquelas que são, com a mais absoluta certeza, críticas. Aquelas que não são críticas. E as intermediárias. As intermediárias, nós podemos lançar a mão, acho que, de três recursos. Um funcional, que é o FFR. A gente tem disponível lá na instituição que trabalhamos. E utilizamos com certa frequência. Ou os exames de imagem, o IVOS ou o OCT, que também são exames que podem nos ajudar aí a estabelecer a gravidade da lesão, que é da lesão, e a partir daí determinar a necessidade de tratamento com angioplastia ou não. Bom, certo. Deixa eu te provocar, Silvinho, para a gente dar uma animada aqui. Até agora foi fácil, né? Vamos dizer que você fosse triarterial, vai. Deu um azar aí, uma dor atípica, esquisita, fez um ergo, positivou. Cate, é triarterial. Silvia é triarterial. Tudo artéria bacana, bonita, mas com lesões obstrutivas severas em três grandes ramos. Você iria para a angioplastia de múltiplos vasos ou para uma revasque convencional? Se fosse em você. Revasque. Você escolhendo para você. Revasque. 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 É. Jura por Deus? Jura por Deus. Que legal. Por quê? Então explica para a gente como que você decidiu isso para você mesmo. Nada melhor como uma mamária DA. Uma mamária DA. É. Uma mamária DA. Quem sabe mais que uma, né? É. Quem sabe mais que uma, né? Ou talvez uma mamária de leite também. É. Eventualmente, né? Ou Y. Você quer saber de futuro, né? É. Eu acho que... Não de presente. Nós temos aí, as revascularizações estão aí há décadas com a gente e os pacientes, acho que é uma prática de serviço, eles vão muito bem quando bem operados, né? Então você pensaria mais no longo prazo? No longo prazo do que no curto prazo. Obviamente, se eu estiver falando de uma DA distal, de coronária de doença unio-bi-arterial que envolva a DA proximal e tronco, a angioplastia é sempre bem-vinda, né? Mas, na prática, a gente tem que discutir com o paciente, né? Sim. Se eu fosse seu paciente e eu fosse tri-arterial, eu acho que ia dizer, Silvinho... Vamos tentar primeiro. Quebra o galho pra mim, vai. Faz três ou quatro angioplastias. O que você diria pra mim? Eu tenho 47 pra 48 anos. Vou fazer semana que vem 48 anos. O que você me diria? Eu não quero passar por essa experiência da esternotomia, não é o meu desejo. O que você diria? Eu acho que o problema da revascularização com angioplastia múltipla, ela é tão pior quanto mais novo você é. Porque a chance de você voltar pra mesa em algum momento é muito grande, né? Se você tem 40 anos, mais 40 anos de vida, quer dizer, você vai voltar pra mesa, assim... Algum desses quatro, desses cinco estentes aí, você vai voltar pra mesa. Mas eu não poderia dizer, ah, pra mim tudo bem voltar pra mesa. Não, pô, eu acho que sim. Tem que conversar. O problema é que você pode estar diante de uma síndrome coronal aguda, né? Ou de uma reesterose sofisticada, ali, distente. Ou você pode acabar terminando numa revascularização mais pra frente, em que o seu risco não é mais tão bom quanto o risco operatório, eu tô dizendo. Não é mais tão bom quanto foi no passado. Quer dizer, você operar alguém de 40 anos, né? IMC bom, função renal normal, função pulmonar normal, ventrículo bom, é um cenário. Operar alguém com 70 anos, com creatinina de 2, o pulmão já não tá tão bom mais. A reserva é outra, o resultado é outro. Silvinho, a gente tá meio que indo pros finalmentos. Eu queria terminar falando um pouco de agudos, né? Me parece, você trabalhou muitos anos na porta das emergências de um grande hospital. E havia uma sede, desde o estudo Cure, né? De 2001, New England, talvez um dos mais citados, de dar aspirina e clopidogrel pra todo mundo com escasso em supra. E com supra também. Mas vamos falar do sem supra. De lá pra cá, o clopidogrel foi um pouco superado pelo ticagrelório, pelo prazogrel, que são drogas mais eficientes em termos de desfechos. Reduzem mais ainda desfechos químicos. Mas parece que não precisa mais dar na porta. E por quê? O que mudou nas diretrizes aí de 20, 21, brasileiro ou europeu? É, eu acho que o que mudou foi basicamente agora você conhecer a anatomia coronariana antes de dar o segundo antiagregante plaquetário. Aquela sede de se dar o segundo antiagregante, né? Estabelecer a adapt ali nas primeiras horas, nos primeiros momentos, melhor dizendo, após o atendimento. Os trials mostraram que talvez a gente pudesse aguardar um pouco mais. A gente tem feito agora a cinecoronografia mais precocemente do que aceitava no passado. Antes falava-se em 48 horas. Havia estudos, tem alguns estudos passados que mostravam que iria a cinecoronografia sem supra até poderia conduzir clinicamente. Hoje em dia praticamente ninguém aceita mais essa conduta. Tem que estudar o paciente. Com a possibilidade de fazer a angioplastia mais precocemente, adiou-se o segundo antiagregante plaquetário para a mesa. E eu acho uma conduta bem interessante, né? Principalmente porque você salva do tempo de espera os pacientes potencialmente cirúrgicos. Que eu sei que não são a maioria hoje, né? Mas você tem uma parcela de pacientes razoáveis. Eu não estudei no INCOR, não conheço com intimidade o INCOR, mas eu me lembro que o doutor Nicolau no INCOR gostava de dar um segundo antiagregante plaquetário intravenoso, justamente por isso do paciente eventualmente... Os 20% de cirúrgico. Que é um paciente mais grave, um paciente público. Então a diretriz brasileira, europeia, está a FAN, dá AS na porta, começa um anticoagulante eventualmente, e no CAT você dá o inibidor de ADP, seja qual for, clopidogrel, ticagrelor ou prazogrel, mas com a anatomia conhecida para não melar a cirurgia de 10% a 20% das pessoas. E eu acho que tem um ponto importante também, do que o prazogrel e o ticagrelor, você consegue um efeito mais rápido do que no clopidogrel. Exatamente, tem uma droga rápida e eficiente. É o desenho do estudo Triton, saibam, não foi na sala, até meia hora após CAT eles ainda estavam dando. Então é o desenho do estudo Triton com o prazogrel. É, no clopidogrel você tinha que dar 600mg, cheio de coisa. Silvinho, eu queria te agradecer. Obrigado, Du, pelo convite. Queria agradecer também a editora Manoli pela oportunidade. Agradeço também. E dar uma boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E finalizar. Muito obrigado. Um abraço pessoal, brigadão.